Eu tenho o meu jeito de amar E podes responder Babies, és eu neste inverno Tu percebes a voz da sala E a glória e a sentir O mais é a ir Babies, estou sempre pronta Para te entender Nas histórias que especulam Mas gostas sem te conhecer Porque tu és mágico És lindo, és a vida especial Este tempo a sorrir Não me sinto mal Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu És tu Que me faz cantar e esquecer o resto Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu És tu Que me faz cantar e esquecer o resto Quando eu quero esquecer o resto Não acho que eu não presto quem dá o corpo a manifesto E é tu esta festa Em tempos agressos Só tempos alegres Quando eu preciso ela escreves tu E por muito o que não estás mas vai mais sair Ai que alguém me diz linda vai e liga o Skype Porque esta chamada de eu nunca cai Se cair já sabes onde moro Ajei agnial Por isso eu quero mostrar-te o que estou a sentir Quero informar-te Porque se eu te vi partir Eu vou continuar Eu vou conseguir lembrar-me de Pensar em ti Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu Ai és tu Quem me faz cantar e esquecer o resto Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu Ai és tu Quem me faz cantar e esquecer o resto Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu Ai és tu Quem me faz cantar e esquecer o resto Se é para cantar quem escolho és tu Se é para escutar quem escuto és tu Ai és tu Quem me faz cantar e esquecer o resto